Bem-vindos ao podcast Casal Saúde. No episódio de hoje, nós vamos contar pra vocês estratégias pra perder peso no inverno. Eu sou Marcela Ávila. Eu sou o doutor Cristiano Correia. Doutor Cristiano, por que que no inverno a gente tem mais fome? Dá fome o tempo inteiro, tem vontade de comer coisa gostosa? É natural, né? É uma reação de adaptação. O nosso corpo, ele é inteligente, ele percebe o ambiente. Então, ele percebe as baixas temperaturas, né? Existe um ajuste numa área do cérebro chamada hipotálamo. Percebendo que as temperaturas estão mais baixas, o hipotálamo, ele sabe que ele precisa fazer com que o corpo gere mais energia pra compensar essa perda de energia que nós temos pro meio ambiente. Então, a nossa temperatura, nós somos animais que a gente chama de pecilotérmicos, né? O que significa isso? Os mamíferos. Nós conservamos nossa temperatura dentro de uma faixa. Nossa temperatura normal, ela oscila dentro de uma faixa constante. Mas pra que o nosso corpo tenha essa temperatura constante, ele precisa de um mecanismo de ajuste. É como se fosse um ar-condicionado. Você imagina que você coloca na sala o seu ar-condicionado a 20 graus. Então, se a temperatura sobe pra 21, ele liga e tenta baixar ela pra 20. Se ela começa a baixar pra 19, ele desliga e espera a temperatura subir pra 20. Então, ele tá sempre fazendo ajustes pra que a temperatura fique em torno de 20 graus. O nosso corpo também é assim. Tem um sistema inteligente, um relé automático, que ajusta a nossa temperatura em torno de 36,5, 37,5 graus. Consequentemente, se a temperatura externa tá mais fria, o nosso corpo vai precisar de gerar mais energia. E a necessidade de gerar mais energia vai precisar queimar mais nutrientes. E aí, automaticamente, ele tende a aumentar o apetite, né? Pra poder absorver esses nutrientes, esse combustível necessário pra geração de energia. Os efeitos da temperatura baixa no nosso organismo refletem diretamente no nosso apetite. E aí, então, doutor Cristiano, perfeitamente normal na época do frio, a gente ter um pouquinho mais de fome. E aí combina com a época das festas de unina, né? Aí o prato perfeito, não é não? Mas aí, doutor Cristiano, a gente tem mais fome pra manter a nossa temperatura corporal. Mas então isso é uma condenação? Todas as pessoas vão ganhar peso no inverno? Ou, em contrapartida, tem algum mecanismo que a gente pode fazer pra compensar isso e não ganhar peso? Se, por um lado, aumenta esse apetite, aumenta a necessidade de energia, o gasto de energia também tem que aumentar pra gerar esse calor extra que tá sendo perdido pro meio ambiente. Então, se o corpo está perdendo calor, significa que ele tem que gerar mais calor. E pra gerar mais calor, ele precisa queimar mais os nutrientes. Ele precisa oxidar mais esses nutrientes. Então, se existe uma facilidade de engordar porque o apetite aumenta, também aumenta o gasto energético. Só que muitas vezes, em muitos casos, as pessoas têm esse mecanismo de fome e saciedade deturpado. E aí essa conta não fecha. Por quê? A tendência é que a pessoa coma muito mais do que ela precisa comer pra compensar esse gasto energético a mais. E aí o salto sai positivo. E saindo positivo, ela tende a acumular gordura, em vez de gastar gordura. Poderia até ser uma boa época pra emagrecer. Mas como esse mecanismo de sinalização de fome e saciedade tá perturbado, e tá perturbado na maioria das pessoas mesmo, né? Por hábitos de vida, por más escolhas, ou por escolhas que elas acham que são saudáveis, quando na verdade não são, fazem com que essa pessoa acabe consumindo muito mais do que ela precisa. E aí o corpo automaticamente vai guardar esse extra de energia que ela consome sob a forma de gordura corporal. Perfeito. E aí, pessoal, as estratégias que a gente traz pra você hoje, eu quero te desafiar aí a perder peso no inverno. E eu te falo uma coisa, é a melhor época do ano pra perder peso. É uma época em que você faz o exercício e você tem um resultado mais rápido. As alimentações são mais gostosas, mais quentinhas, né? Então, ao invés de você colocar o problema, vamos encontrar a solução? E aí eu vou te falar aqui alguns passos importantes pra que você perca peso no inverno. Anota aí no seu caderninho. Passo número 1. É importante não adotar dietas radicais, né? Pra que você consiga viver as delícias do inverno. Se tem uma festa junina, se tem um evento, você vive isso sem prejudicar a sua saúde quando você entende. Que isso é um dia, é um evento. Não precisa ser todos os dias na sua vida. Os bons hábitos alimentares, eles são pautados no equilíbrio. Claro, se você está num plano de emagrecimento, num propósito de vida, independente dos eventos sociais, você tem que entender que pra que você consiga um determinado sucesso, você precisa passar por uma jornada. Mas pra você que está nos ouvindo aí, que não está num plano de emagrecimento, é importante buscar esse equilíbrio, né? Entre eventos sociais e sua vida. Outro ponto, número 2, que eu quero falar pra você perder peso no inverno, é tomar cuidado com a hidratação. No inverno a gente tende a esquecer da água. E esse é um ponto que realmente atrapalha o seu emagrecimento. Por quê? Aumenta muito o seu apetite. Quando nós não nos hidratamos, nós sentimos fome o tempo todo. Mas não é fome, é sensação de vontade de tomar água. Existe isso, doutor Cristiano? A pessoa toma pouca água sem a sensação de estar com fome o tempo todo? Ah, então, essa é uma pergunta interessante, Nutri. Porque os centros de saciedade e fome dentro do cérebro ficam muito próximos ao centro da sede. Muitas vezes no inverno as pessoas esquecem de se hidratar. Até porque realmente a necessidade de hidratação diminui um pouco mesmo. A pessoa perde menos água pro meio ambiente, o tempo tá mais frio, mas ela esquece de hidratar. E ao esquecer de hidratar, automaticamente ela desidrata. E aí ela vai perder essa água, de outras formas, né? Através da diurese mesmo, porque aí ela vai urinar mais, automaticamente. E essa desidratação muitas vezes é percebida no cérebro dela, ela não consegue identificar muito bem, é percebida como fome. Então, em vez de sinalizar uma sede propriamente dita, ela sinaliza como fome. A pessoa vai lá e come. E aí não resolve, porque o problema era a desidratação. Então, a hidratação, mesmo que seja sem a sede, sem aquela sede que normalmente vem na época do verão, que é mais frequente a pessoa sentir sede, e isso vale especialmente para pessoas mais idosas, pessoas que passaram ali dos 50, 60 anos, tem que tomar um cuidado especial. Porque elas têm a sinalização de sede reduzida. Então, para todo mundo, mas especialmente para o público ali, que já é acima dos 50, 60 anos de idade, tem que tomar um cuidado especial e se hidratar. Porque a hidratação vai prevenir compulsão alimentar, vai prevenir essa fome excessiva que muitas vezes aparece. E aí bebe bastante líquido, se ainda assim você estiver com fome, aí pode ser que seja fome mesmo. Mas se não, você vai provavelmente, na maioria das vezes, vai perceber que após se hidratar bem, essa fome vai desaparecer. O ideal é que você nem espere chegar a esse ponto. Você se hidrate regularmente, fazendo isso como uma rotina, de tal forma que você não vai nem sentir essa fome, que é a sede disfarçada de fome. O ponto número 3, que é importante, é o consumo de bebidas mais quentes. Os chás, principalmente os chás termogênicos, canela, cravo e gengibre, são muito bem-vindos nesses dias mais friozinhos. Lembrando que os alimentos mais termogênicos é bom tomar ali entre de manhã até as 15 horas, não tomar antes de dormir. Vários chás têm várias possibilidades e propriedades. Lembrando que chá sozinho não emagrece. E eu também posso pontuar. Quem pensa que vai tomar um chá e vai emagrecer, está procurando aí a solução milagrosa que não existe. Isso não é científico. Por mais termogênico que seja aquele chá, é a termogênese que gera muito pequena para gerar um emagrecimento verdadeiro. Agora, um chá termogênico, junto com a alimentação, que vai verdadeiramente reprogramar os seus hormônios, aí sim, ele pode ser um empurrão a mais aí, turbinar o seu processo. Aí é outra história. É importante também, né, doutor Cristiano, um cházinho quente, quando você toma um alimento morminho, você sentir aquela sensação de ficar comendo toda hora, né? Isso, exatamente. Agora, os chás, sim, eles podem ajudar bastante. É sempre importante estar atento só ao horário do dia que você está ingerindo cada tipo de chá, né? Então, à noite, é procurar chás que sejam mais calmantes, que trabalhem a ansiedade, que reduzam a sua ansiedade, que ajudem no sono. Nós sabemos aí o quanto o sono é importante no processo de saúde e de emagrecimento. Então, à noite, evite chás que tenham, sejam estimulantes ou termogênicos, né? Por exemplo, o chá verde, o chá branco, o chá preto, o chamarrão, a cafeína, né? Evitem esse tipo de substância à noite. Então, à noite, mais chás calmantes, como o chá de camomila, o chá de bulgur, de melissa, de valeriana, a erva cidreira, a erva doce, né? Esses chás aí mais tranquilizantes, o chá de casca de banana, né? Que é a nutricina. Mas o chá, ele vai além do efeito propriamente fitoquímico dele, né? É um efeito aconchegante, um efeito psicológico também muito bom, psicogênico, bom, ele dá um aconchego e faz bem, né? Te ajuda a hidratar, inclusive. Doutor, só não vale colocar açúcar no chá, que aí não adianta nada você tomar chá, e só não vale pensar que todo chá vai te emagrecer. Cada chá tem uma propriedade. Então, a gente precisa estudar um pouco mais sobre as propriedades dos chás, tá, pessoal? Então, presta bastante atenção porque chá pode ser tóxico também pro seu fígado. Claro, não pensem que chá, por ser natural, é inócuo, tá? O chá pode ajudar, né? Quando for um chá comum, normal, ele vai estar já numa quantidade certa. Agora, aqueles chás malucos, que vem com 10 componentes, 20 componentes, 50 componentes, pessoal, aquilo ali vai sobrecarregar seu fígado. E já houve casos, infelizmente, até de óbito, né? A gente ficou sabendo até recentemente. Isso na vida, eu como na vida de médico, eu já tinha, né? Já conheci casos de pessoas que foram a óbito por hepatite fulminante por usar sobrecarga de chá, porque são substâncias químicas naturais, mas tudo que é natural pode ser tóxico. As pessoas precisam lembrar disso, né? Então, nós estamos falando aqui do chá do dia-a-dia, daquele chazinho comum do dia-a-dia. Não estamos falando de chá emagrecedor, daquelas composições malucas. Nada disso. E são absurdas, né? Agora, outro ponto fundamental é que, geralmente, no inverno, a gente não tem muita vontade de comer salada e vegetais. E os vegetais são ponto-chave para o equilíbrio da nossa flora intestinal, para a nossa pele, saúde do cabelo, das unhas, e principalmente para o senso de fome, né? Então, quando a gente consome, reduz a nossa quantidade de fibras, nós sentimos muito mais fome, nosso intestino desregulariza completamente e você ganha peso com facilidade. Nós precisamos de, no mínimo, 25 gramas de fibra por dia. Quando você reduz os vegetais, é complicado conseguir a quantidade certa de fibras no dia, porque as folhas e os vegetais são riquíssimos em fibras, solúveis e insolúveis. Chave do emagrecimento. Então, uma dica, doutor Cristiano, é prestar bastante atenção, tanto no almoço, como no jantar, se você não tem esquecido dos vegetais, porque está frio. E agora que está frio, é só mudar o jeito de preparar. Então, use os seus vegetais em forma de sopas. Eu gosto muito de fazer aqui em casa, o maridão adora também, dos legumes grelhados, né, doutor Cristiano? Sim. Ele gosta muito, né? Ele gosta muito os legumes quando eu faço com manteiga ou com azeite. Então, o brócolis ao alho fica uma delícia. Até mesmo as cenouras e os vegetais mais al dente, né, só grelhadinho, só dá aquele choque ali no vegetal. Gente, não tem vegetal que não fica gostoso se você coloca ali uma manteiga, um azeite, um alho, um tempero, faz ele grelhadinho. Fica uma delícia. Outra coisa que doutor Cristiano adora é couve também refogada, né? Então, ao invés de você ficar comendo salada de alface gelada, faz uma couve refogada, faz um repolho refogadinho com tomate, que é uma delícia, né? Tem muitas possibilidades de consumir vegetais mesmo no inverno. Lá no meu Instagram tem inúmeras receitas de vegetais. Vale a pena inovar. Se você esquece os vegetais, você vai ter vontade de entrar no mundo do carboidrato refinado, né? Não tem jeito. Você vai ficar com uma gula, uma ânsia do doce, do pão e tudo isso. e outra, esquecer da gordura também, né? Esqueceu da gordura, amiga? Vai ter vontade de comer 24 horas. Não é isso, doutor? Sem dúvida. A gordura é um macronutriente fundamental para o controle de saciedade, para a termogênese, para a produção de hormônios queimadores de gordura corporal. Então, a gente sempre fala isso. Diferenciar gordura alimentar da gordura corporal. São coisas diferentes. A gordura corporal vem do metabolismo, principalmente dos carboidratos refinados. Não vem da gordura corporal. Inclusive, a gordura alimentar pode ser um grande auxiliar no processo de emagrecimento quando você escolhe as boas gorduras. Emagrecer, mais uma vez, não é contar caloria, não é retirar gordura da alimentação. Vai muito além disso, o processo é bem mais complexo e isso que se fala por aí, que você tem que comer o alimento sequinho, com pouca gordura para emagrecer, é uma grande mentira. Isso faz você engordar. Então, nunca mais fale que você está engordando pelo período do ano, porque está friozinho. Use o friozinho a seu favor. Utilize estas técnicas que nós ensinamos para você nessa aula. Aplique todos os dias na sua vida, porque não adianta nada você ficar aqui na nossa companhia e sair daqui e não aplicar nada, hein? Eu estou querendo saber o que você vai aplicar na sua vida. Vai tomar mais água? Vai fazer os vegetais na manteiga, uma sopinha, um chazinho? O que você vai aplicar na sua vida? Cuide de você, cuide do seu bem mais precioso, coloque-se como primeiro lugar aí e perca peso no inverno, porque não só é possível, como é muito mais fácil. E você é muito especial para nós, mas muito querida por nós. Nós queremos o seu bem, o seu emagrecimento, a sua saúde. Fica coladinho aqui no Casal Saúde, que você vai aprender muita coisa boa. Amor, muito obrigada por essa noite. Uma abençoada semana para todas vocês e suas famílias. E até breve! Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí